Senhor, senhora presidente, senhores viradores, viradoras, público presente, a minha fala hoje é direcionada, presidente, a questão da falta de segurança nas residências da nossa cidade, furtos de fios de energia elétrica. Várias pessoas são vítimas diariamente na nossa cidade, nos bairros de norte a sul, de leste a oeste, hoje eu fui também e eu vi, senhores, o quanto foi difícil ter uma fiação roubada e quanto você se sente impotente, porque a partir do momento que a pessoa puxa os fios ou corta lá em cima da torrinha, você já não tem mais energia, você já é surpreendido e aí tem que chamar um eletricista, tem um gasto desnecessário. Então, gostaria aqui de solicitar as forças de segurança da nossa cidade, a guarda municipal, para que faça uma ronda aí nas regiões, nos bairros da cidade, em especial uma região muito grande, a zona norte, onde tem sempre, algumas pessoas fazem o BO, outras não, porque as pessoas não acreditam que vai recuperar o fio elétrico. Então, pedimos para que a guarda municipal, a polícia militar, a polícia civil já sempre está investigando, fazendo o seu trabalho também em conjunto, todos esses furtos de fio elétrico, que está demais, tudo corresponde a uma pirâmide que vem, senhores vereadores, que vem acontecendo na nossa cidade, que é a questão das moradoras em situação de ruas, as pessoas que estão nas drogas, no crack, vereador Rossini, elas partem para qualquer coisa, é um fio elétrico, é um arrombamento na instituição do nobre vereador também, que esteve lá roubando cadeado, fazendo arruaça, porque a pessoa talvez não está muito legal, e aí deixa esse prejuízo a população que está trabalhando, e chega e é surpreendida com esse furto, com esse roubo de energia de fio elétrico. Uma parte, vereador, nesse final de semana, eu fui informada que estão fazendo também, retirando os cobres, a fiação, ali do viaduto e o Landa Bassetti. Logo que tem aquela alça que dá acesso à Avenida Domingos Falavina, eu gostaria de já fazer um pedido diretamente para o secretário, também para o Issas, que também tem uma comissão que vestoria viadutos, passarelas, através da comissão de obra, fiquei sabendo desse serviço, para eles darem uma olhada com urgência, que estão arrancando todos os cobres da ponte, que liga, no caso, as iluminárias do viaduto e o Landa Bassetti. Então, foi um morador ali da proximidade, nos acionou, porque vai ficar tudo apagado, e os cobres são grandes. Pena que existe pessoas, os receptores, que fortalecem esse furto, quando eles adquirem devidamente esse material. Os receptores, eles compram barato e deixam esse grande prejuízo, que é o cobre. E pasme, vereadores, eu, algum tempo atrás, pedi uma instalação de um pregraude e roubaram o escorregador do pregraude de fibra, vereadora. Uma peça de fibra, que a peça não era nem de alumínio, nem de ferro, era de fibra. E o bandido, o ladrão, ele roubou na madrugada uma peça do escorregador de fibra. Então, veja bem aonde estamos chegando. Estão roubando placa de trânsito. O tamanho é o prejuízo, vereadores, das pessoas que estão nas drogas. É um fato muito sério que essa casa está tratando também, com essa questão de usuários, de drogas, que estão, alguns deles, infelizmente, nas ruas, engrossando essas fileiras dos vícios, do crack, da cocaína, da maconha. Enfim, as pessoas estão roubando tudo, 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 tudo que vê pela frente. Qualquer coisa de metal, escorregador de plástico, ou é intencional de alguém que encomendou na maldade, tem que ser punido, preso. E pedimos para que a GCM, a Polícia Militar, que faz as rondas, exatamente, tem esse também a questão aí dessas... Esse pessoal não é fácil. Então, pedimos para que faça essas rondas, para que seja proibida as drogas e que venha trazer esse grande prejuízo na nossa cidade. E para terminar, presidente, faltando um minuto, domingo agora, domingo próximo, vai ter a Marcha para Jesus. É um evento que pós-pandemia voltou, e é domingo, vai sair ali na Curva da Galinha, às 15 horas, vai seguir ao recinto de exposição, todos estão convidados, você cristão, você evangélico, você ateu, livre pensador, você que reconhece que o nome de Jesus, você que reconhece Jesus como seu Salvador, independente de religião, você está convidado a participar desse evento maravilhoso, no qual vamos estar glorificando o nome de Jesus, através dessa marcha, que vai sair ali da Curva da Galinha, às 15 horas, e vai seguir ao recinto, e depois, a partir das 5h e meia, 6 horas, segundo o cronograma, vai ter ali um show, um show com várias músicas cristãs, evangélicas, para que a população venha participar e venha glorificar o nome de Jesus. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri